Comando especial para começar Não tem ninguém aqui Quem me chamou? Eu não faço a mínima ideia O senhor está na minha mira Eu aperto? Sim, aperto Eles vão pagar para ficar comigo aqui Sim, senhor Ah, droga Alguém Valeu Calma, calma, eu vou chamar na agência O rádio não funciona E agora, o que eu faço? Sei lá, chama alguém aí Não ficou sem você Não mexer dinheiro nele Quem é? Sou eu Aquele soninho que você me atrapalhou Jason? É você? Sim, sim Sou Não se mexa, senão eu atiro Saia daí Por tudo que você me fez passar Não vai ser a hora Vai ser a hora agora Não atire Tudo bem Tudo bem, não atire Tira nele Calma, calma Tudo bem O que você quer? Eu quero a vida de algum de vocês Por ter me fazido sofrer tanto Chegou a sua hora É a hora dele Só um tiro e vai Não, 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 por favor Não atire Não atire nele Buck, já sabe o que fazer Esse é o comandante Calma Não, me larga Não Pode atirar comandante Pode atirar comandante Tchau, tchau Amiguinho Tchau, tchau amiguinho Tchau 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 Pronto Acabei Tchau 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 Seu senhor Apare ele Tchau Não, não! O quê? Ah, onde eu estou? Não aguento essa amixaria, vou acabar com isso! Homem-Aranha? Largarma, não faria isso se fosse você Fico bem, tudo bem Mas, me deixa, não, não, me mate por favor Largarma, largarma Então, o que aconteceu aqui? Minha aranha, pensei que tinha morrido Eu não sabia que você estava vivo É isso mesmo, eu escapei Um dia que você fez aquilo comigo Ele me ajudou Mas, me deixou preso por vários dias Então, estou aqui agora Eu escapei Homem-Aranha Homem-Aranha Homem-Aranha! Homem-Aranha! Vem me da sua vida Homem-Aranha! Entorte o braço dele Entorte a perna Sem seu Seu filho da mãe, o que você fez? Só fiz o que tinha que fazer Agora está na hora da sua morte Não tem nada que me empata Police, police! Não, cruz alto! Mas o que? O que está acontecendo? Não, não! O que? Você está preso Não! 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 Não!